... na saúde pública brasileira, lá na Câmara Federal, e eu pude acompanhar o Mandeiro de 2010 até 2014, ele trabalhou muito na Comissão de Seguridade, que está a saúde junto, sobre a questão de políticas públicas para a saúde. E eu não tenho dúvida que com esse conhecimento e tendo autonomia para fazer um trabalho, é muito bom. É Suma do Grossense, vai deixar de ter um olhar e um carinho especial. Ele não é só ministro hoje do Mato Grosso do Sul, ele é o ministro dos 27 estados, vai cuidar da saúde dos 27 estados, vai trabalhar com uma política de saúde pública que o Brasil precisa hoje, sabe ele e tem conhecimento dos gargalos, dos problemas, mas vai ser importante mais uma pessoa, o ministro do Mato Grosso do Sul e a população, nós todos, ficando muito felizes com a confiança do presidente eleito e já escolher dois quadros que são muito importantes e que vão contribuir com o Brasil. Governador, o Estado... O ministro, ele não é escolhido para direcionar ou para Estado A ou para Estado B, ele é escolhido para fazer uma política pública de saúde. Mas com certeza ele conhecendo as demandas da saúde pública e o Hospital do Trauma tem as suas necessidades, eu não tenho dúvida que ele vai ter um olhar, acho que o primeiro ato vai muito de encontro com o que os governadores já propuseram ao presidente eleito, Bolsonaro, que é o reajuste da tabela SUS. Se você não reajustar aquilo que é o pagamento da prestação de serviço para estados, municípios, e a Santa Casa e os filantrópicos hoje, estão todos eles em dificuldade, você tem inúmeras dificuldades. O Mandetta conhece isso com habilidade e profundidade, não tenho dúvida que será um ótimo ministro para o país e mais em especial para Mato Grosso do Sul.